T38, processo 48.500, 49.07, 2014, 47. Declaração da caducidade da concessão encogada a SPEBR, transmissora Cearense 2, de energia limitada, por meio do contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia, número 13 de 2014, celebrado em 2 de maio de 2014. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 2 de maio de 2014, foi celebrado o contrato de concessão 13, entre a União e a SPEBR, transmissora, com interveniência e anuência da Brax Energy e da linha de transmissão Bandeirante Empreendimentos. O contrato de concessão número 13, 2014, otorgou a BR, transmissora Cearense 2, a concessão de serviço público de transmissão para constituir, operar e manter a instalação de transmissão caracterizadas no anexo 6D do edital de leilão número 13, 2013, de empreendimentos localizados no estado do Ceará, e aqui a gente os relaciona. E as obras visavam, sobretudo, o escoamento de eólicas do A-5, e do que está previsto ali para aquela região, bem como reforços na rede básica do estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. O prazo contratual era de 22 meses, e pelo ofício de 27 de junho de 14, a SCT solicitou a TCE2, que é a Ceará 2, providenciar a emissão de endosso de apólise. E a partir daí, a gente começa com uma série de transgressões, não encaminhamento da transmissora aos pleitos da ANEL, nem ao operador nacional do sistema. Isso fez com que, aí eu estou no parágrafo 18, a fiscalização da ANEL de serviço de eletricidade, a fiscalização econômico-financeira e a concessão da transmissão, por meio da nota técnica 78, de 10 de junho de 2015, apresentasse um relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão. E, diante de previsão do colegiado, deu-se 45 dias para que a empresa regularizasse as falhas, apresentasse o plano de recuperação e comprovasse a captação de recursos para realizar o empreendimento. E aí, então, na 24ª sessão do sorteio de distribuição de processo, foi realizado em 22 de junho, a matéria foi a mim distribuída, e já em 30 de junho, então, na 23ª reunião pública, esse colegiado deliberou por cientificar a SPEBR transmissora das circunstâncias apontadas pela fiscalização, e também por levar a termo de intimação, caso a argumentação não fosse satisfatória para inaugurar o processo punitivo. E, dessa decisão, resultou, então, a emissão do despacho 2149 de 2015. E a fiscalização, mediante o despacho 2341, publicou no Diário Oficial da União o relatório de comunicação de falhas e transgressões, até pelo fato de dificuldade de notificar a empresa. E deu-se 45 dias para a empresa regularizar as falhas, apresentar plano de recuperação e comprovar a captação de recurso financeiro para fazer as obras. Transcorrido o prazo estabelecido sem manifestação por parte da concessionária, portanto, em álibi, a SFE e a SFF emitiram o termo de intimação nº 4, 2015, 28 de outubro, informando detalhadamente, tanto da exposição de motivos, quanto no relatório de falhas e transgressão nº 4, os fatos e atos constitutivos das infrações sujeitas à caducidade. Foram concedidos 15 dias para a manifestação da concessionária, contados a partir do recebimento do TI. A fiscalização publicou no Diário Oficial da União, em 30 de outubro, edital de intimação de 29 de outubro, para cientificar a transmissora cearense 2, a publicação do termo de intimação nº 4 e os seus anexos, concedendo novamente o prazo legal de 15 dias para eventual manifestação. Além da publicação no DOA, a SFE enviou o termo de intimação via correio, qual foi entregue em 4 de novembro, conforme registra o sistema de rastreamento de correio. E transcorrido esse prazo, a transmissora não se manifestou. Assim, pela nota técnica 215, de 4 de dezembro, as três áreas, SFE, SFF e FCT, recomendaram à diretoria encaminhar o processo para o Ministério, propondo a caducidade avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o escoamento de energia dessas eólicas lá no Ceará e determinar a aplicação de sanção contrassual cabível. E ainda autorizar a fiscalização, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da resolução 63, a instruir a suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações, bem como de impedimento de contratar com o anel e de receber autorização para serviço de instalação de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pelo envio dos autos ao Ministério de Minas e Energia, órgão da União competente para viabilizar a decisão final acerca da extinção do contrato de concessão de serviço público de transmissão número 13 de 2014, nos termos do artigo 29 da lei 898795. Bom, o relatório de comunicação de falha e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 13, bem como a exposição de motivos ao termo de intimação número 4, apontaram detalhadamente as seguidas falhas e transgressões cometidas pela SPBR e transmissora cearense 2 de energia. Então, descumpriu prazo relativo à adequação da garantia de fiel cumprimento, descumprimento aos marcos intermediários, descumprimento aos prazos para apresentar projeto básico, descumprimento ao prazo para assinar contrato de prestação de serviço com o ONS, descumprimento ao prazo para analisar contrato de concessão, descumprimento ao prazo para ressarcimento dos custos de estudos, não envio de informações solicitadas pelo ANEL e também descumprimento das determinações da ANEL. Ressalta-se que a transmissora cearense 2 também cometeu infrações tipificadas na resolução 63 e desrespeitou o edital de leilão número 7, 2013. E segundo a nota técnica 215, a conduta da transmissora compromete a prestação de serviço público de transmissão e os atrasos já verificados no cronograma do empreendimento sem que a excelência 2 demonstre capacidade de realizar obras outorgadas, indica a necessidade de se declarar caducidade da concessão. Ademais, as superintendências atestaram que a concessionária não vinha atender a convocação de reunião da ANEL e dificilmente tinha respondido as correspondências e as tentativas de contato telefônico. Tal fato ocorreu também quando da intimação sobre o teor do relatório de falhas e transgressões e do termo de intimação número 4, 2015, o qual não foi sequer, senhores diretores, respondido. Entende-se que o descumprimento das clausas contratuais e as demais falhas e transgressões apontadas no relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão e ao termo de intimação vem como anuência evidências de evolução das obras, a ausência de evidência de evolução das obras e de execução do empreendimento concedido, basta para caracterizar caducidade. E conforme estabelecido na letra C, parágrafo único do artigo segundo da meia três, compete ao poder concedente por recomendar declarar caducidade. Ou seja, compete ao poder concedente diante de recomendação da ANEL declarar caducidade. Ao analisar o tema, a Procuradoria Federal, por meio do Paris C 707, recomendou o encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia recomendando a caducidade. Dessa forma, os autos do processo devem ser enviados ao MME com a recomendação da caducidade da concessão otorgada por meio do contrato de concessão número 13 de 2014. A nota técnica 215 sugeriu à diretoria da ANEL, com que se concorda, autorizar a SFA nos termos do parágrafo único do artigo segundo da resolução meia três, a instruir a suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações, bem como de impedimento contratar com a ANEL e de receber autorização para serviço de atuação de energia elétrica referente a SP-BR Transmissora Serencil 2. Ressalto-se que esse tratamento também deve ser estendido às SP-S MGF Energy Guaianasas e a BR Transmissora Serencil de Energia, cuja recomendação de caducidade de concessão foi deliberada por essa diretoria, porém sem tal sugestão. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.49.07.2014.47, voto por encaminhar o processo ao Ministério, propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão número 13 de 2014, que foi celebrado em 2 de maio, por recomendar ao Ministério avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários do Sistema Interlegado Nacional, ali em uma região de grande concentração de eólicas, em razão da não implantação das obras prevista no contrato de concessão número 13, por determinar a superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão e distribuição, adotar providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento e, por autorizar a fiscalização, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da 6ª, instruir a suspensão de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações, bem como impedimento de contratar com o ANEL e receber autorização para serviço de instalação de energia elétrica para as ESPS, MGF e Energy Guayanazes, BR Transmissora Cearense e BR Transmissora Transmissora Cearense 2, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo então que a diretora decidiu por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia, o processo de referência, propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão 13, 2014, ANEL, celebrado em 2 de maio de 2014, nos termos do artigo 38 da lei 8987-95, sem prejuízo de outras culminações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial do artigo 87 da lei 8666-93. Recomendar ao Ministério avaliar a necessidade de estudos para verbalizar o acesso dos usuários ao Sistema Interligado Nacional, em razão da não implantação das obras previstas no contrato de concessão número 13, 2014, determinar a SCT que adote as providências relativas à execução da garantia de feio cumprimento e também autorizar a SFE, nos termos da parágrafo único do artigo 2º da resolução 63, 2004, e instruir a suspensão temporária, o processo com vista suspensão temporária de participação em licitação para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações, bem como a impedimento de contratar com o ANEL e de receber autorização para serviços de instalações de energia ELEC, para SPMGF Goianazes, transmissora de energia limitada, Goianazes BR, transmissora cearense de energia limitada e TCE e BR, transmissora cearense 2 de energia limitada, TCE 2. Próximo. Obrigado. 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 Obrigado.